O Congo Democrático e o ministro francês nos negócios estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, o homólogo belga Philippe Gauphin e o Comissário Europeu para Gestão de Crises, Yannes Lenarczyk, estão em Kinshasa, transportando ajuda para a luta contra o coronavírus. África do Sul, em manifestação em frente à Embaixada Americana, em Pretória, o Partido de Combatentes da Liberdade Económica na oposição pediu um dia de solidariedade com africanos e americanos que protestam a violência policial. A França, ex-patrão desportista senegalês Lamindiak, em tribunal em Paris, por alegado pacto de corrupção para proteger atletas russas envolvidos em drogas. África do Sul, locais de culto, reabriram domingo pela primeira vez desde o relaxamento as restrições impostas devido ao coronavírus. Igrejas podem realizar cultos com não mais de 50 pessoas por cada serviço. A Argélia, de carpinteiros a barbeiros, trabalhadores argelinos dizem estar à beira do precipício económico, por entre as restrições impostas pelo governo para conter a disseminação do coronavírus.